Essa é para todos os políticos, para todos os que pensam que são críticos Não espere de mim, como nós vemos na TV É tudo mesmo assim, se dependemos de vocês Suas palavras me condenam, mas não trazem soluções Escute o grito Pega ladrão, se ploma pra roubar, não se pega ladrão, atrás de uma fada suja Pega ladrão, se ploma pra roubar, não se pega ladrão, atrás de uma fada Mais de quatro e quatro anos, a esperança se renova Talvez pelas eleições, ou talvez seja pela Copa Já não vejo o sorriso de quem vai pra escola Se no país dá bola, o negócio é jogar Já não vejo o sorriso de quem vai pra escola Se no país dá bola, o negócio é E as ruas vão fazendo craques E o craque vai fazendo as ruas E as ruas vão fazendo craques E as ruas vão fazendo craques E o craque vai fazendo as ruas E as ruas vão fazendo craques Obrigado.